O Parlamento Nacional de Rússia Plenária Extraordinária, quinta-feira de semana, aprovou na pedida de urgência do Governo Haruka o propósito do Orçamento Geral do Estado, Batinari Hungrua, Ruanulo. O pedido de urgência passa o voto a favor de Manure Sinhat, contra zero abstenção, Rito. E a discussão do Ministro de Finanças, Fernando Ranjan, justifica. O Governo Haruka proposta o Orçamento Geral do Estado ao pedido de urgência, também a intenção normaliza o crescimento econômico, atende necessidade e prioridade, onde concretiza o compromisso do Governo União. O princípio, não regra as dotações orçamentais temporárias, aplica, dito, a atividade, se ir a neve, o objetivo, assegura o funcionamento da máquina estadunidense. Enquanto suspende o projeto de investimento estratégico, se ir a área de desenvolvimento de recursos humanos, no ir a área de infraestrutura, considera vital o desenvolvimento econômico, no social, o razão da limitação da dotação orçamental, o cala-ir a Orçamento do Estado de 2020. O aprovação do Orçamento do Estado de 2020, velho normas de ricas, funcionamento do Estado União, o de assegura a prestação de serviço, lhe lhe responde a necessidade de ira, na aspiração do povo União, na nação União, neve aturona o plano estratégico do desenvolvimento União. Rafainha aprova carácter proposta, lei e orçamento, neve presidente e comissão C, Anzali Garanzela informa, semano em comissão C, a audiência ao governo, durante Lorontolo, Rotarzeito tem que final global e a Lorongualo, fulão outubro, ter carácter urgência. Discussão de generalidade se ir a dia 30, e até dia 8 tem que terminar a votação final global, e dia 9 de outubro, se ir a recubra a presidente da República de Pormulga. Enquanto o relatório parecer técnico, a pedido de urgência, neve, passa e a comissão C, ou unanimidade. Entretanto, a proposta do Orçamento Geral do Estado, neve, governo, submete-se ao Parlamento Nacional, o montante dolar americano bilhão ida.rat. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.